E a nossa exposição fez um tremendo sucesso Veja, eu falo de sinal Senhoras e senhores, aconteceu um terrível imprevisto E, infelizmente, a nossa exposição Há um instante a perder, pionicão, rápido Há um falco esconderijo Pronto, por último, o desmai Aí vamos nós Tira, mentira É O barulho de Natal Esse daqui Esse daqui Qual? Esse daqui É esse daqui? É Tá bom? Tá bom Distribuição Sony Pictures Tinha até eles de borracha assim Chegou a ter, né? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele era muito mal A floresta ainda existe E se prestarem atenção Vocês ouvirão os gritos de gargamel Eu odeio os smurfs Odeio vocês Ah, o gargamel não gosta dos smurfs Esse ali é malvado, né? Eu vou pegar todos vocês Nem que seja o Última coisa que eu farei Se forem bonzinhos Conseguirão dar uma olhadinha Nos smurfs Os smurfs O centésimo smurf Não Não Não, este não soubeu Mas o que que eu vou fazer Nesse povo? Não é Uma delipela aprontando Coisinha linda Seu pedaço de mau caminho E deixar a mãe sozinha Não são Não, mãe Tava dormindo, né? Você tava dormindo Poxa vida O que eu vou fazer? Você não veio nem fazer um carinho Já sei Meu espelho especial Já foi Já foi Meu espelho velho de confiança Que você estava, hein? Ah, sim Já sei Adora esse O quartinho Dois Meu quartinho Não Dois espelhos quebrados Dois 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 Senta quando eu pego No seu avô Na salva Ah, é? É, na salva Na correria Por favor Três Parquinhos Três Parquinhos Dois Parquinhos Três Parquinhos Dois Parquinhos Dois 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 As Dois 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 Mas quem lhe mostra? Seu pequeno amigo é o amigo, o pequeno gambá. Agora tem que apresentar, é o Lou, o chefão, o malignado. Ele é o mais forte dos amigos, mas não perde por esperar. Me dá a começar.